E do dia aqui... Quem é você? Eu sou o Dogo E eu sou o Et Eu vou ser seu Dogo e o Et Vou ser do meu canal no YouTube Eu sou o Multifão Eu sou o Brian, o Dogo e o Et E quem é? Você está dosando E quem é? Quem é? Eu vou pegar Eu sou o Matheus, a bumba e a caô Let, com os seus amigos Você está aqui Viu seus amigos? Matheus e a caô Olá Matheus, oi caô Oi, Matheus, oi caô Oi, oi Dogo e o Et Oi, Dogo e o Et E do meu canal no YouTube Vamos correr Vamos comer Ai, também um pouco Esse é o meus amigos É o meu suete É o meu suete É o meu suete, mas legal Que você vai te tirar aqui E aí